Então a primeira coisa é o nosso pensamento inicial. Qual é o pensamento? Quando nem todos se divertem, isso não tem graça nenhuma. As vítimas do bullying pedem socorro e nem sempre elas falam, me ajuda. É só a gente observar. Nosso primeiro desafio de hoje é escrever com uma canetinha na pele de um amigo o quanto você o ama. No segundo desafio nós vamos escrever uma lista com as qualidades do amigo em um minuto e depois vamos ler em voz alta. O nosso terceiro desafio vai ser escrever mensagens positivas e espalhar por toda a escola. E o nosso quarto desafio de hoje é ler uma frase de cabeça para baixo e de trás para frente. Não adianta você simplesmente ir para a punição se você não trabalhar a conscientização. Enquanto ele não enxergar que quem está do lado dele é uma criança igual a ele, a gente sempre vai trabalhar na contramão do que a gente deseja.